Esse é o estúdio de gravação, na real o meu quarto. Tá um pouco bagunçado. Esses são os instrumentos. Na real alguns são bem usáveis, outros vão ser usados só uma vez no máximo. E a minha bateria, o meu instrumento mesmo, é a minha bicicleta. Tipo, virei ela de ponta cabeça e ela faz vários sons muito bacana. Por exemplo, isso aqui é um negócio pra tocar triângulo. Então já serve, por exemplo, o barulho da caixa, fica muito parecido. Fica muito parecido com uma caixa. E se eu pego um outro banco e bato na outra roda, fica muito parecido com um bumbo. Então eu tenho uma caixa e um bumbo já. Uma bicicleta faz vários instrumentos legais. Ela simula vários sons legais, aliás. Ou melhor, ela simula vários instrumentos legais e faz vários sons legais. Então, por exemplo. Esse som pra mim é muito interessante. Pro ritmo que eu quero usar. Eu peguei algumas coisas que tem a ver com o universo da bicicleta, mas de repente não é uma bicicleta em si. Tipo, um spray. Faz um som legal. E deixa eu botar isso aqui assim. E uma lista pra lista bike. Faz um som. Muito legal. Meu ritmo, na real, tá tocando aqui há muito tempo. É uma cúmbia. Então, eu tento simular um pouco os sons dessa cúmbia. Por exemplo. É... E... Manda as baterias. E... Manda as baterias. Na real, na hora de gravar, eu tenho som celular e... Então, eu tenho que botar um fone de ouvido. E... Ficar... Ouvindo a música. Deixa o fone. Eu boto pra gravar nesse celular que eu tô gravando agora o vídeo. E... Vou tentando os instrumentos. A princípio é isso. Por enquanto é isso. Vou fazendo mais umas experimentações pra ver se vai dar certo. Vou tirar uma foto dessa gambiarra aqui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.